Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente, muito obrigado por ter deixado seu joinha aí nos vídeos anteriores, alguns já se inscreveram no canal, estão recebendo aí novas notificações e eu fico muito feliz por isso, beleza? Olha, hoje eu tô trazendo aqui outra novidade pra você que trabalha com maquita, né? Uma serra mármore, eu tô aqui com a minha, a minha serra mármore, porque o que é que você quer falar dessa serra é o seguinte, eu tô com acessório aqui, pra ela é uma coisa simples, simples, simples demais, mas por conta dela, muitas vezes a gente tem um prejuízo e deixa até de trabalhar, de executar um trabalho, como assim? Olha, isso aqui é a chavezinha de tirar o parafuso de prender o disco, quantas vezes você já procurou uma chave dessa e não encontrou? Por quê? Porque na sua máquina não tem um lugar, um acessório pra acompanhar essa chave, tentei procurar no youtube um tempo desse e a única coisa que eu encontrei foi ela junto com o fio enrolado com fita, é boa, não perde, mas eu fiz um acessório legal, olha só, se trata disso aqui, é algo muito simples, até um tempo desse eu fiz um vídeo aí mostrando um acessório pra você não perder a chave do mandril da furadeira, esse é bem semelhante, olha só, é algo simples, bem básico, vou mostrar pra vocês como funciona, é algo interessante, o que que vocês vão precisar? Vocês vão utilizar a mesma coisa que foi utilizado antes, é, se trata da tesoura, né, é, uma tesoura, essa ferramenta aqui pra fazer esses cortes, né, fazer esses cortes aqui, ou simplesmente a tesoura, e aqui, esses dois furos aqui que a gente tá vendo, é feito com essa peça aqui, isso é um vazador, eu não sei ao certo o número dele, como também do outro também que eu fiz, mas você pode tá fazendo esse furo aqui também com a tesoura, ou com outro instrumento, beleza? Mas vamos ver como é que funciona, deixa eu só apoiar isso aqui, e eu vou mostrar pra vocês a minha maquita, é, eu não vou mostrar pra vocês como é que é feito, porque aqui eu já deixei um marcado aqui, tá vendo? E tá aqui a peça já cortada, e agora eu vou mostrar pra vocês, como ela é colocada no lugar, tá aqui o fio da maquitinha, e aqui ó, você vem aqui, olha só, acho que tá dando pra você ver aí, vem aqui, passa esse aqui por dentro desse orifício, ok? Pronto, já está preso, aqui essa borrachinha não vai sair mais, tá presa no fio, e o que que acontece? A mágica acontece agora, olha só, ó, passou passou aqui, e passou aqui, e passou aqui, pronto. Você nunca mais vai perder essa chave, porque ela não vai sair desse fio aqui, não é necessário você remover ela daqui pra tá tirando, colocando o parafuso, por exemplo, tô com ela presa aqui no fio, ó, só vim aqui no parafuso, entendeu? Tirou, soltou, e está presa no fio, entendeu, pessoal? É, ok, eu acho que, dessa forma aí, vocês devem ter gostado desse, dessa minha novidade aí, desse acessório aí que eu trouxe pra vocês, e espero que vocês tenham gostado também do vídeo, e aí vocês deixem um joinha, eu vou descobrir se vocês gostaram deixando um joinha, e aí de repente até se inscrevendo no canal, beleza? Um forte abraço a vocês, e espero vocês nos próximos vídeos, tchau!